O Teu Sorriso Quando você me olhou, fingiu não me notar Mas percebi no seu olhar, você se apaixonou Querendo se entregar, marcamos um encontro e fomos nos amar Vem me amar de novo, como a primeira vez Se entrega por inteiro, vem matar o meu desejo Vou ficando louco ao te ver passar Menina linda, nos seus braços quero me entregar Vem me amar de novo, como a primeira vez Se entrega por inteiro, vem matar o meu desejo Vou ficando louco ao te ver passar Menina linda, nos seus braços quero me entregar Quando você me olhou, fingiu não me notar Mas percebi no seu olhar, você se apaixonou Querendo se entregar, marcamos um encontro e fomos nos amar Vem me amar de novo, como a primeira vez Se entrega por inteiro, vem matar o meu desejo Vou ficando louco ao te ver passar Menina linda, nos seus braços quero me entregar Menina linda, nos seus braços quero me entregar Menina linda, nos seus braços quero me entregar Menina linda, nos seus braços quero me entregar